Fala galera, como vai? Tudo bem? Como é que estão vocês aí do lado de lá? Como é que estão vocês do lado de lá? Pessoal, privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma live e hoje uma live para falar o que você precisa é o que você quer, que você quer o que você precisa, qual a prioridade entre querer e precisar. Então hoje eu vou gastar um tempo aqui para vocês para falar sobre um diagrama que eu inventei, que está no nosso livro e que ajuda você a fazer um diagnóstico das suas prioridades. Eu considero esse diagrama um diagrama muito relevante, muito importante realmente, que eu criei para mim e foi uma coisa, posso lhe assegurar que foi uma das coisas mais legais que eu apliquei para a minha vida e tem sido aplicável até desde então para quem faz a oficina de plano de vida comigo. Na jornada do empreendedor protagonista, que começa agora dia 1 de fevereiro, a turma 2, turma aberta, a gente já fez várias turmas em company, mas agora nós começamos a jornada do empreendedor protagonista no dia 1 de fevereiro, são 16 encontros, onde eu trato esses 16 encontros, cada uma dessas 30 leis do olho de tigre aqui. E uma das leis, a lei da disciplina, eu trato um pouco, dentre outros conceitos, eu falo um pouquinho desse diagrama que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o diagrama do fazejamento. E esse diagrama do fazejamento, ele tem a ver com qual a disciplina que eu utilizo, o que eu adoto na minha história, para organizar as minhas atividades. E eu percebo muitas vezes pessoas altamente improdutivas e altamente desfocadas naquilo que precisa focar, que é naquilo que deve ser o seu propósito. Amanhã eu gravo um vídeo sobre propósito. Ah não, já gravei um vídeo sobre propósito. Amanhã eu gravo um vídeo sobre superficialidade. Então qual que é, como é que a gente organiza essa questão de prioridade? Então a gente tem que fazer uma coisa, para a gente usar esse troço que eu vou explicar para vocês, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, eu quero que vocês entendam um conceito anterior aqui. O primeiro conceito que eu queria que vocês entendam é o seguinte, para usar esse troço que eu estou fazendo, você precisa fazer uma lista de diversas atividades que você executa no dia a dia, que você considera relevante executar. Só não coloca as coisas muito básicas, como tomar banho, escovar os dentes, essas coisas são muito básicas. Mas as atividades que você tem que fazer no trabalho, no trabalho, na vida pessoal, na vida doméstica, na vida social, enfim. Faça, escreva aí, 100 atividades no mínimo, ok? E o meu objetivo é fazer você alocar essas atividades, como se fossem impostites, alocar essas atividades num diagrama, que é o diagrama que eu inventei, chamada diagrama do fazejamento, ok? É o neologismo, a palavra fazejamento que eu utilizo, mas vai entender o que eu quero dizer com isso. Deixa eu explicar basicamente o que é isso. Vocês estão vendo aí a minha tela? Essa tela aqui é um diagrama que tem quatro entradas nesse diagrama, ok? Uma coisa que eu preciso fazer, está vendo aqui em cima? Deixa eu ver aqui, ó. Preciso fazer, não preciso fazer. Quero fazer, não quero fazer. Tanto não preciso, como não não preciso. Tenho tempo disponível para fazer, eu não tenho tempo disponível para fazer. Sei fazer, eu não sei fazer, nas duas coisas. Eu tenho, então, uma tabela de quatro entradas, onde você vai colocar os post-its das atividades que você colocou num desses dezesseis quadrantes que tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E vamos imaginar que eu tenha colocado aqui a atividade um, ali naquele quadrante ali, naquele post-itizinho amarelo que eu coloquei ali. O que isso significa, na prática? Significa que aquilo que está escrito naquele post-itizinho é uma coisa que eu considerei pertinente àquele quadrante ali. O que é aquele quadrante? É aquilo que eu preciso fazer, é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu tenho tempo disponível para fazer. Então, aqui, ó. Preciso fazer, quero fazer, tenho tempo disponível para fazer e sei fazer. é aquilo, veja, os post-its estão preenchidos a priori, tá? A sugestão que eu dou é que você escreva de um a cem no caderno, número um ou número cem. Número um significa qual atividade, ok? Você escreve ali e faz um post-it com o número um. E a ideia é você colocar nesse painel que está aí, onde você colocaria aquela atividade número um, né? E para colocar ali, você tem que fazer quatro perguntas, nessa ordem que eu vou te colocar. Nessa ordem que eu vou te colocar, tá bom? Não pode mudar a ordem. Essa coisa que eu escrevi ali, eu preciso ou não preciso fazer? Isso é uma decisão importante. Vamos colocar ali, ó. Vamos imaginar que a minha atividade um seja brincar com a minha filha, tá bom? Vamos pensar que fosse ela. Atividade um é brincar com a minha filha. O texto, brincar com a minha filha, estaria escrito no caderno, ok? Eu escrevi um para que ninguém que olhe esse painel, porque isso aqui você vai fazer numa cartolina grande, né? Ninguém que olha no painel saiba que a atividade é aquela, entendeu? Para ficar uma coisa mais secretinha para você. Então, eu pergunto, eu preciso fazer ou não preciso brincar com a minha filha? Então, essa resposta, preciso ou não preciso, não deve levar em conta o que o outro precisa. Deve levar em conta o que você precisa. Se eu considerei que eu preciso, é porque se eu não fizer isso, me faz mal. Eu preciso mesmo, é preciso, é preciso, é eu necessito brincar com a minha filha. Porque se eu colocar que não preciso, não estaria errado. Porque, na verdade, muitos discordam, eu não preciso, porque precisa minha filha que brincar comigo. Ela que precisa brincar com o papai. Se for essa a sua interpretação dos fatos, você vai considerar não preciso, ok? Está claro isso? Precisar e não precisar é muito diferente de querer e não querer, ok? Eu quero brincar com a minha filha é diferente de precisar brincar com a minha filha. E quando eu escrevo, se eu considero que precisar sou eu que preciso, não pode ser ela que precisa. Por exemplo, se eu escrever fazer exercícios, eu preciso ou não preciso, eu preciso fazer exercícios. Se eu não fizer exercícios, eu tenho uma debilidade física minha, ok? Então é uma necessidade, não é um querer, ok? Você precisa distinguir muito bem o que você precisa e o que você quer. Quer ver? Uma vez uma pessoa, um orientado meu, ele escreveu nas atividades tocar violão. E ele colocou não preciso. E eu perguntei, você precisa tocar violão? Você, ah, eu gosto muito. Não, então isso é querer. Gostar é querer, não é precisar. É verdade, eu não preciso, então. Eu quero. Bom, então você tem que primeiro responder o preciso ou não preciso, para depois você responder o quero ou não quero, ok? Então, primeira decisão. Você precisa mesmo ou não precisa fazer isso? Porque se você não precisar e querer, vai ter um quadrante para isso, tá? Então vamos imaginar que eu decidi o precisar. Então eu estou aqui, ó, nesse mundo de oito quadrantes aqui, ok? Se eu preciso, tem oito quadrantes que eu posso colocar o meu bonequinho, o meu post-itzinho. Segundo item. Essa coisa que eu preciso, eu quero ou não quero fazer? Se for exercício físico, por exemplo, eu colocaria com certeza aqui, ó. Não gosto de fazer exercício. Eu não gosto de fazer exercício. Tem o problema de fazer exercício. Então eu iria para cá e botaria aqui o exercício físico, se fosse exercício físico. Porque eu preciso, mas não gosto. Brincar com o filho também pode ter essa lógica. Por que não? Você pode chegar a uma conclusão dramática que você precisa brincar com sua filha, mas não curte muito fazer isso. Você tem que ser honesto onde coloca, ok? Se você escolheu não quero fazer, diminuiu de oito quadrantes para quatro quadrantes. Então agora você tem que escolher nesses quatro quadrantes qual será. Eu tenho tempo ou não tenho tempo para brincar com a minha filha? Puxa vida, eu não tenho tempo para brincar com a minha filha. Então, se você colocou não tenho tempo, sobrou dois quadrantes. Aí você simplesmente tem que colocar. Eu sei brincar com a minha filha? Eu não sei. E se você colocar não saber, você colocou o post-it número um aqui. Está claro o primeiro desafio para você fazer? A ideia nessa live é explicar um pouquinho como é que se usa o diagrama do fasejamento. Então, se você tem 100 post-its, 200, 300, quantos forem, tá? O que vocês considerarem conveniente. Coloca ali qual que é, literalmente, né? O lugar mais correto para colocar aquilo ali, para você. Está certo? Se é no quadrante, em quais quadrantes você tem aqui. Está claro isso? Perfeito aqui? Então, essa já vai ser uma experiência muito louca. Você alocar os seus post-its em algum lugar desse painel aqui. Está bom? E você vai ser, vai saber quantos painéis, quantos post-its estão em cada um desses quadrantes. Esses quadrantes têm significado, está vendo? Se você colocar no quadrante do preciso, quero, tenho tempo e sei, aquelas coisas que estão nesse quadrante, teoricamente, você tem que fazer agora. Já. É urgente. Se você colocar no quadrante preciso, não quero, tenho tempo e sei fazer, eu tenho que ter muita disciplina para cobrar de mim aquilo que tem que ser feito. Senão, eu não vou fazer. Então, aqui, nesse painel aqui que eu coloquei, eu coloquei o significado de cada um desses 16 quadrantes. Então, tem o quadrante das atividades que eu tenho que fazer agora, tem o quadrante das atividades que eu tenho que me capacitar para fazer. Por que que é capacitação ali, ó? Porque eu preciso, quero, tenho tempo, mas não sei. Eu tenho que me aprender, eu tenho que me esforçar para aprender a fazer aquilo. Tem, é... Bom, cada coisa aí tem o seu significado. O legal é você preencher num formulário assim, sem o significado. Para quê? Para que você possa fazer sem aquela cobrança. Poxa, eu vou colocar aqui, ó, porque, ó, tem ali, ó, futilidade. O que que é futilidade? Veja, uma coisa que eu não preciso fazer, eu quero fazer, eu não tenho tempo e sei fazer. Poxa, isso é fútil. Você não tem tempo de fazer isso. sabe fazer, mas não precisa fazer e quer. Isso chama-se futilidade. Às vezes, quando você vai colocar aqui, você fala, poxa, vou colocar aqui na futilidade. Não, eu não gostei. Não gostei de que essa atividade é fútil. Ok? Então, o legal é fazer assim, ó, sem saber o que significa cada quadrante, tá? Para depois você olhar isso aqui e falar, poxa vida, é verdade, isso é uma atividade fútil. Ok? Fútil, por exemplo, uma coisa que eu não preciso fazer, não quero fazer, não sei fazer e não tenho disponível para fazer. E você colocou o post-it aqui. Poxa, o post-it nem deveria estar aí. Porque é uma coisa que você não precisa, não quer, não tem tempo e não sabe por que você botou no post-it isso. Mas o legal é você não se trair. Pega todos os post-its e distribui nesse painel aí. Você vai ter uma experiência e uma reflexão muito pontundente sobre você mesmo. Ok? Muito bem. Depois que você terminou tudo isso aí, isso pode levar algumas horas, sei lá, alguns dias, não sei. Faça com calma, com cuidado. A ideia é você pegar esses post-its que foram colocados aí e comparar com esse troço aqui. E nós temos aqui quatro, cinco zonas. A zona da prioridade pessoal, pessoal, né? Falta um Lzinho ali, deixa eu arrumar aqui já, que a gente já corrige isso imediatamente. Prioridade pessoal. Ok? O que é prioridade pessoal? A zona da prioridade pessoal são as coisas que eu preciso fazer, quero fazer, tenho tempo. Posso saber ou não saber fazer, mas eu tenho tempo. Então, essas coisas você tem que priorizar. são as atividades que precisam ser a sua prioridade. Não podem ser atividades secundárias. Tem que ser atividades preponderantemente prioritárias. Ok? A zona azul é o que a gente chama zona da concentração. É aquilo que você precisa fazer, mas não quer fazer. Tem tempo, sabe ou não sabe, não importa muito, mas você não quer fazer. E você precisa fazer. Essa zona, eu chamo de zona de concentração, que é uma zona que você precisa se esforçar muito para executar. Normalmente, você tem que ter alguém aí para te dar um tapa na mão quando você acha que não vai fazer mais ela, quando você arruma uma desculpa para não fazer mais ela. Então, todas as coisas que estão na zona de concentração devem representar coisas que você tem dificuldade de fazer, as fará e terá que ter alguém para te bater na mão quando você resolver preguiçosamente postergar isso aí. Ok? A zona amarela embaixo aí é a zona da delegação ou contratação. São coisas que você precisa fazer, mas não tem tempo. Saiba ou não saiba, queira ou não queira. Essa zona aí é a zona das coisas que você pode pedir para alguém fazer para você. E que você vai gerenciar a delegação ou a contratação de alguém para fazer. São coisas que não precisam ser feitas por você, mas precisam ser feitas. Ok? Todas as atividades, os post-its que você colocou nessa zona amarela, elas devem representar isso. Coisas que eu posso delegar. Mas, Pavani, eu coloquei aqui uma coisa na zona amarela que não dá para delegar. Então, você tem que tomar uma decisão. Ou você bota na zona branca, ou você bota na zona azul. Então, esse exercício de trocar o post-it de quadrante é um exercício muito profundo e que exigirá de você uma repriorização de valores. Muita gente preenchendo isso aqui já chorou muito ao fazer isso. Porque colocar, por exemplo, ficar com o namorado estava na zona amarela. Poxa, se ficar com o namorado, puxa vida, se está na zona amarela, não dá para delegar isso. Então, eu boto na zona branca, poxa, mas eu não quero fazer. Eu não tenho... Hum, meu Deus do céu, esse exercício de tirar da zona amarela e botar na zona branca azul é um exercício difícil. E que vai exigir escolhas da sua parte. A zona verde é a zona que você tem que ter post-it que lhe dão prazer. Se você tem alguma coisa nessa zona verde que represente coisas que você não precisa fazer, mas gosta, e tem tempo, poxa vida, você está fazendo. Essas coisas lhe dão prazer, lhe dão muito tesão em fazer. Porque se essas coisas não te derem tesão em fazer, não está certo colocar na zona verde. Essa zona verde só pode estar em os post-it que lhe dão prazer. Tocar violão, por exemplo, eu não preciso, quero, tenho tempo e não sei, por exemplo. Mas eu curto, não sei tocar muito violão, dedilho lá, fico lá dando minhas tacadas, mas não sou bom nisso. Então, você precisa colocar na verde mesmo, porque você te dá prazer fazer aquilo. Se tem alguma coisa que não te dá prazer, não pode ficar na zona verde. Tem que ir pra zona azul, a zona branca ou a zona vermelha. Agora, o mais difícil que a gente tem constatado pras pessoas. A zona proibida é a zona vermelha. O que é a zona vermelha? Coisas que você não precisa fazer e não quer fazer ou não tem tempo de fazer. Ok? Você não precisa, não tem tempo e não quer. Então, toda essa zona é a zona vermelha. E tem post-it aí. Você vai ver que vai ter post-it de seus ali. A questão é, o que está na zona proibida não poderá ser feito mais. Você tem que abolir da sua agenda, retirar completamente. Porque significa o quê? Essas coisas aqui, só pra gente voltar ali no conceito, né? Significa hobby futuro, coisas irrelevantes, futilidades. Não deveria ter aprendido, não deveria nem estar aqui. E responsabilidade. É essa zona aqui, tá vendo? Todas esses seis quadrantes aqui de coisas que estão consideradas proibidas. Vani, mas peraí. Tem coisa na zona proibida aí que eu quero fazer, sim. Então, tira da zona proibida. Eu vou botar na zona verde. Mas não me dá prazer, pois é. Eu vou botar na zona azul. Poxa, mas eu não preciso fazer isso. Por que eu vou colocar na zona azul? Não dá pra colocar na zona azul. Vou colocar na zona branca. Poxa, mas eu não preciso fazer isso. Então, não dá pra colocar na zona branca. Vou terceirizar, vou mandar pra alguém... Não, também não cabe na zona amarela. Então, vai ter que ficar na vermelha mesmo. E significa, eu não vou mais perder tempo com isso. Duro essa escolha, né? Lacrimeje, pelo menos por enquanto você não vai fazer nada. Depois você revê o diagrama do fazejamento e repondera essas circunstâncias aí. Mas é muito importante que você entenda que post-its que estejam na zona proibida, você tem que abandonar da sua rotina. não pode estar na tua agenda. Você não pode se pegar fazendo isso. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você gosta de jogar bola. Ok? Jogar bola. Minto. A palavra não é o gosto de jogar bola. Jogar bola esteja na zona proibida. Significa que você não precisa jogar bola, não quer, e não tem tempo. Uma dessas coisas está aí, está certo? Aí você fala assim, não, mas eu vou colocar jogar bola. Eu quero jogar bola. Tá bom. Então bota na zona de lazer. Não, mas eu não quero jogar bola. Então não pode ser colocado na zona verde. Então tem que ficar na zona proibida mesmo. E o que está na zona proibida significa o seguinte. Alguém veio e falou assim, ô Bavaria, vamos lá jogar bola? O que eu vou falar? Não vou jogar bola. Por quê? Porque está na minha zona proibida. Eu me impus isso. Eu entendi que isso não agrega valor à minha vida com os atuais objetivos que eu tenho. Então esse é um exercício altamente potente para que a gente possa ponderar o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Se é uma coisa que eu não preciso e não quero, está na zona proibida mesmo. Por que eu vou querer colocar na zona branca, azul, verde ou amarela? E eu posso lhe assegurar, senhores. Esse exercício lhe promove uma reflexão muito profunda. Pelo menos quem fez isso com a minha orientação, a gente conduz isso nas reuniões de plano de vida que eu conduzo, um dos primeiros exercícios que as pessoas fazem, te dá uma noção de que, poxa, por isso que a vida minha está patinando. Porque eu dedico tempo às coisas que estão na zona proibida. Estão na zona verde coisas que não me dão prazer. Na verde só pode ter o que me dá prazer. O que nós vamos chamar de ócio útil, outro conceito na jornada que a gente vai explicar. A zona da concentração, porra, a zona da concentração é aquilo que eu preciso fazer, não quero. Então alguém tem que me dar um tapa na orelha pra mim fazer. Porque se eu não tiver alguém pra me dar um tapa na orelha, eu não vou fazer. Ginástica, se não tiver alguém, vai, levanta, vai, toma banho, vai fazer ginástica, desgraçado. Porque pra mim achar uma desculpa pra não ir é muito fácil. São coisas que estão na zona azul, eu tenho que ter muita concentração pra ir. Zona branca é aquela que eu tiro nada de braçada. E zona da delegação é aquilo que eu posso delegar pra alguém fazer. E isso vai me dar uma produtividade enorme. Pode ter certeza, senhores, se você fazer um diagrama desse na tua vida, você vai ter muita melhoria de produtividade na forma de vamos usar o seu tempo. Ok? Isso é um dos conceitos que a gente explica detalhadamente lá na jornada do empreendedor protagonista. O curso que a gente vai começar agora, no dia 1 de fevereiro de 2020. As inscrições estão abertas pra que você possa fazer esse curso. Como é que funciona a jornada? Isso aqui que eu te mostrei agora é apenas uma degustaçãozinha do que a gente fala em 16 encontros. Cada encontro tem duas horas. Cada encontro a gente fala de duas leis. Ok? Tem a aula inaugural, que não fala de lei nenhuma, apenas introduz o conceito da jornada. E depois 15 aulas. Cada encontro eu falo de duas leis e explico muito mais. Você ganha o livro se você fizer o curso. E você vai ver. Essa aqui é um conceito presente na lei da disciplina. Uma das 30 leis do olho de tigre. E você tem muito mais coisa nessa lei específica pra explicar. A gente fica uma hora explicando as diversas atribuições pertinentes àquele conceito no ambiente que você possa viver corporativo, social, familiar, individual, como queira. Ok? E esse aqui, pontualmente, eu acho que é um exercício, o diagrama do fazejamento, é um exercício muito contundente que vai fazer você refletir sobre as prioridades da sua vida. A chamada nessa live foi, você faz o que quer ou o que você precisa? Ou você faz o que precisa ou o que quer? Aqui você vai ter que enquadrar as suas atividades em 16 quadrantes que vão lhe organizar a forma de enxergar as suas prioridades e as atividades. Isso é muito importante, tem ajudado muito a mim. Eu criei pra mim, óbvio, e tudo que é bom pra mim, eu faço questão de repassar as pessoas. Espero que você tenha gostado desse conceito. Espero que você se tenha entendido o que nós vamos trabalhar na jornada. Vamos fazer algumas lives até o dia 2, do dia 1 de fevereiro, pra que você se encoraje aí e se matricule na jornada do empreendedor protagonista. Quero crer que eu vou poder contribuir bastante com tudo aquilo que a gente falou, ok? Em algum lugar aqui embaixo, eu vou colocar o link da landing page da nossa jornada, do empreendedor protagonista. Vou colocar também um link de uma live que a gente fez só pras pessoas, das pessoas que participaram da jornada, na turma 1, que aconteceu ano passado. E em breve vai ter um vídeo dos insights dessas pessoas que participaram, como é que foi essas coisas. Vocês vão gostar de ver, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse conceito. São 20, 25 minutos, uma meia horinha no máximo aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube. Clica no sininho pra receber as notificações, ok? Compartilhe esse vídeo com quem você achar que vai gostar do que a gente falou, tá certo? Não perde a jornada do empreendedor. Um dos cursos mais legais que a gente desenvolveu e que as pessoas realmente têm curtido bastante. Eu quero ver você lá comigo, ok? E usa aí o diagrama do fazejamento, caso você não possa fazer o curso. Tem aqui uma diquinha de como você pode usar ele. Eu certeza que vai agregar valor na sua dúvida, ok? Obrigado aqui por ter participado comigo nessa live. Espero que você possa alastrar isso pra muita gente. Isso nos ajuda bastante pra gente consiga alastrar os nossos comunicados, os nossos conceitos, pra maior quantidade possível de pessoas, ok? Obrigado por estar aqui comigo. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau!